A história da obra divina no Jurei Center Cajazeiras, localizado na cidade de Salvador, teve início no final da década de 1980, através da dedicação dos pioneiros dos núcleos de Jurei dos bairros Cajazeiras e Castelo Branco. Em 1989, o casal José Costa Floriano e Ana Conceição Caldas disponibilizou sua residência para encontro de messiânicos que residiam no bairro de Castelo Branco por ocasião dos cultos mensais do lar. No início da década de 1990, sob a orientação do então responsável da Igreja Salvador, ministro Francisco Jesus Fernandes, há um período de abertura de novas unidades da Igreja. Surge o núcleo de Jurei Castelo Branco, sob a responsabilidade do casal Carlos Barbosa e Raquel Magalhães Conceição, que ofereceu o primeiro andar de sua residência para funcionamento da unidade religiosa. Por volta de 1993, as reuniões de Jurei ocorriam regularmente no lar de alguns messiânicos, formando pontos de luz em bairros como Fazenda Grande 1, Fazenda Grande 2, Cajazeiras 8. Em 1994, o ministro José Bispo Ribeiro, à época missionário, passou a apoiar as atividades de expansão desenvolvida nestes pontos de luz e na Casa de Jurei Castelo Branco. Em 1994, o ministro Massá nos convidou para dar apoio aos pontos de luz e Cajazeiras 8, Fazenda Grande 1, Fazenda Grande 2, Cajazeiras 8. Visitávamos estes pontos semanalmente e observei uma frequência muito grande e sugeri que pudéssemos alugar um espaço para funcionar diariamente. Já Castelo Branco, o responsável, cedeu sua casa para funcionar diariamente. Observando a frequência de membros e frequentadores às reuniões, o ministro sugeriu unir a família messiânica da região com a abertura de mais uma unidade religiosa. Para tanto, foi alugado um imóvel, localizado na rótula de Cajazeiras 11, Casa 4, onde passa a funcionar o núcleo de Jurei de Cajazeiras. Outro ponto a destacar foi quando o ministro Massá fez uma visita em Cajazeiras. Em reunião com os membros, desafiou. Caso tivesse 50 novos candidatos a membro, ele varia a autórgão em Cajazeiras. Neste período, o Cajazeiras não tinha imagem. A única imagem que tinha era a porta de mensagem recortada de Jurei de Cajazeiras. Os preparativos para a autórgão foram realizados na Igreja de Assino, por no dia do ator, os candidatos a autórgão e os membros tiveram que ficar em pé, por não tinha cadeira suficiente para todos. Assim, a obra divina ganhou força no bairro, gerando uma grande expansão, que possibilitou ser elevada, em 7 de setembro de 1997, à condição de casa de Jurei Cajazeiras. No final do ano, objetivando melhor atender os membros e frequentadores, a unidade foi transferida para um novo imóvel localizado no bairro Cajazeiras 10. Durante pouco mais de uma década, ambos os núcleos de Jurei estiveram sob a responsabilidade de diversos ministros e missionários, que cada um a seu tempo contribuíram para a difusão da Igreja na região. Em dezembro de 2007, eu, juntamente com a ministra Isis, recebemos o convite do reverendo Marco Antônio Franco Rocha para assumir os núcleos de Cajazeiras e de Castelo Branco. E dediquei com a ministra Jussara Costa, da qual, com ela, nós recebemos a orientação de achar uma casa ainda maior e fazer uma unificação, porque existia um núcleo de Jurei Castelo Branco e existia um núcleo de Jurei Cajazeiras. Mas precisava ter essa união para que a expansão melhorasse. Nos dois núcleos, eram realizadas reuniões de Jurei nos lares e unidade religiosa. Assim, por meio da setorização, cada membro era envolvido nas dedicações e no objetivo de encontrar uma casa condizente com a instalação de um novo Jurei Center. E no início do ano de 2009, em janeiro, nós conseguimos a casa, conseguimos alugar a casa. A casa era uma padaria, ela estava há muito tempo fechada, mas era uma casa que comportava as instalações do Jurei Center. Então, a gente passou aí todos os dias para essa casa. Nós fazíamos dedicação de limpeza, nós construímos com as nossas próprias mãos, a gente dedicava na pintura. E aí a gente contou com a dedicação dos membros, dos pioneiros, de membros de outras localidades, que ajudou bastante para que a gente pudesse fazer a reforma. E a inauguração do Jurei Center Cajazeiras, ela foi fruto realmente dessa união, não só dos membros da unidade de Cajazeiras e de Castelo Branco, mas também de todos os membros de Salvador que puderam participar dessa construção. Após uma intensa dedicação e preparação, em 21 de abril de 2009, são entronizadas as imagens da Luz Divina e de Meixo Sama do Jurei Center Cajazeiras. O culto de inauguração, oficiado pelo reverendo Marco Antônio Franco Rocha, contou com a presença de cerca de 360 pessoas. Inspirados pelos alicerces, deixados por seus pioneiros, os messiânicos do Jurei Center Cajazeiras, dedicam-se à expansão da obra divina. Música 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 Amém.